A partir de agora, qualquer mulher vítima de violência doméstica poderá denunciar o agressor com apenas um gesto, um X na mão. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o programa Sinal Vermelho. Dos momentos de terror vividos em casa com o marido, Eva ainda lembra bem. Ela conta que mesmo depois de 11 anos do fim do casamento, as marcas físicas e psicológicas permanecem. O medo é constante, mas ela sabe que só está viva porque buscou ajuda e denunciou as agressões. Eu aconselho a essas mulheres que sofrem violência doméstica, que não fiquem caladas, que elas abram a boca, vão procurar os seus direitos. Para criar uma nova forma de pedir ajuda e incentivar que mais mulheres denunciem a violência doméstica. Uma lei sancionada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto institui o programa Sinal Vermelho. Funciona assim. A mulher vítima de violência escreve a letra X na palma da mão e mostra para funcionários de estabelecimentos comerciais e repartições públicas. A partir daí, os atendentes ou servidores públicos acionam as autoridades policiais. A violência não é um desafio que deve ser enfrentado apenas pela segurança pública. Ela deve ser colocada como uma política pública. A nova lei também prevê a realização de uma campanha de divulgação para informar a população sobre o significado do Código do Sinal Vermelho, de maneira a torná-lo facilmente reconhecível. O Brasil inteiro já está fazendo X na mão. Então é uma lei que está sendo sancionada, mas que já pegou no Brasil.